Mais que preservar, educar e integrar a favor da vida no Pantanal é o lema da equipe coordenadora do projeto ambiental Bichos do Pantanal. Durante o Festival Internacional de Pesca de Cáceres, foram apresentadas as oficinas e uma exposição sobre a vida silvestre que revela a biodiversidade pantaneira. O projeto atua desde o ano passado em Cáceres, com foco na conservação e na educação ambiental, além da geração de emprego e renda para a comunidade. Os coordenadores trabalham com as crianças nas escolas da rede pública municipal. As imagens foram retratadas ao longo de seis anos de pesquisa pelo ecólogo Douglas Trent, pesquisador-chefe do projeto Bichos do Pantanal, em uma área de 200 quilômetros entre Cáceres e os limites da estação ecológica de Itaiamã. A preservação do Pantanal é importantíssima e tem muita sorte em ter o Francis, o prefeito que entende isso e fala muito bem sobre o importante, porque realmente o futuro do Cáceres está baseado na preservação desse grande recurso dado para Deus aqui em Cáceres.